Música 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 O que eu ensino é mais de uma cidade A pontinha era mais de um tempo Hoje eu apito, hoje eu acho que a música A música é ponte popular O que eu ensino é mais de uma cidade A pontinha era mais de um tempo Hoje eu apito, hoje eu acho que a música A música é ponte popular Pela graça de um apertado sufocada A música é ponte popular Tchau. 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 Você ou você ou você Ou você ou ele Ou você ou você Ou ele Ou ele 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 Eu Ele 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal